Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique Butler. Gente, ia ser vídeo de faxina, consegui escapar do... Mentira, a casa precisa de faxina, mas, olha lá, o cachorro já encrencando. A gente precisa comprar a ração deles, que eles não tem nem janta pra hoje, gente. Então vem comigo, se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, ative o sininho. Não tem mais ração de cachorro. De gato. De gato, de galinha tem, então vai ser só pra eles, né? E o eucalipto. Ah, e vamos comprar eucalipto também, pra gente instalar a casinha de passarinho. Vou ver se eu compro mais um, já pra gente plantar um pé de pitaia. Mas aí vai ser pra outro vídeo, tá, gente? Vem com a gente. Já fomos na casa de ração, já fomos no mercado. Aí a gente tava voltando pra passar na madeireira, pra comprar lá o suporte que a gente precisa. Gente, eu quase perdi a entrada, só sei que eu dei uma freada e entrei com tudo. Aí o Gabriel Henrique, eu acho que tá fechando. Todos os funcionários estavam saindo, eu freiei com tudo e entrei, parecendo um doido. Todo mundo ficou olhando pra minha cara e eu falei assim, fecha. Eu abri o vidro e gritei, fechou! Ninguém olhou. Não, eles olharam. Não, ninguém respondeu, né? Não me responderam, a gente deve ter falado assim, você é doidinho, não vou me responder, não. Enfim, sabe o que a gente vai fazer agora? Ir comer pastel. Tô achando que a faxina já era, Gabriel. Então, olha só onde viemos parar, gente. Da faxina pro pastel. Faz um manchinho, né? Falta meu caldo de cana, que eu adoro, que é bem gostoso. Já mostro pra vocês. Caldo de cana chegou a uma jarra. Gente, eu tô comendo esse, pensando no próximo. Vai comer outro? Com certeza. Ai, que bom. Minha, não fica sozinha. Eu pedi outro pastel, uma delícia. O Gabriel foi lá pagar, deixa eu mostrar aqui como é gostoso. Então, você vem aqui, tomar um caldo de cana, comer um pastel. Ó, quem tem criança atrás aqui. Gente, mas eu gosto da vista, né? Olha, até tem um galinheiro aqui. Será que tem cachorro? Eu tô já entrando. Olha que delícia. Então, gente, lembra que a gente foi ver esse sítio que era bem assim? Ó, um lago lá embaixo. Olha que passe. Tem até galinha d'Angola aqui, porque eu já ouvi, na verdade, né? Chegamos em casa, gente. Olha lá. Quem aí tem bicho vai entender. A gente, cada vez que vai na casa de ação, fica impressionado com os preços. Fora o mercado. O Gabriel tá lendo a notinha. Gente, o café é um absurdo. Gente, o café a gente pagava... Eu falei, eu reclamei. A gente pagava sete reais. Quanto que tá aí? Tô procurando. Dezesseis e vinte e nove. Gente, aumentou dez reais. Meu Deus do céu. Tá tudo muito caro. Aí a gente precisava comprar cloro também. Eu achei um absurdo. Falei, não. Aí a gente cancelou lá na loja. Paramos em outro lugar pra comprar com mais desconto, gente. Porque ainda assim tá caro. Tudo tá caro. Mas olha aí, ó. Deixa de comprar, Gabelo? Tudo dá. Ó lá, quem gosta de um petisquinho. Ela nem deve tá sabendo. Será que ela tá identificando? Eu acho que sim. Tá nada. E o que é isso, Laurinha? Viu que ela gosta? Eu te dou, eu te dou, eu te dou. Calma. Ó o pelo todo engrovinhado. Pra vocês também tem, viu, Maria? Mas não é aquele não. Ninguém nem chamou. Ó, tá vendo, Gabriel? Não falei? Eles reconhecem, gente. A comidinha deles, né, Pedro? A Maria já tá vendo. Não tem mais nada, gente? É só isso mesmo? Só ração? Não tem uma coisa mais bem elaborada? Uma pizza, pastel? Vocês comem, né? Ela julga, gente. Já viemos logo cedo pra garantir... Comprar os eucaliptos pra casinha do passarinho do Henrique. Exatamente, gente. Então bora pra casa lá já fixar essa casinha. É só passar pra comprar prego que eu esqueci. Então vamos lá, ó. O tamanho é esse aqui, ó. Então eu vou enterrar mais ou menos meio metro. Não vai ficar tão alto, vai ficar aqui mais ou menos, né? É. Os cachorros não pegam. Ah, não. Mas os passarinhos... Teve até gente me mandando. Henrique, não deixa no chão, não. Senão eles não vão. Gente, aqui eles vêm no chão. Não sei o que acontece. Mas eu coloco às vezes ração aqui no chão mesmo. Lota de passarinho. Aí quando eu ou o Pedro chegamos perto, aí eles voam. Mas o Pedro nunca pegou nenhum também, graças a Deus. Eu vou começar... O que eu faço, Gabriel? Eu separei aqui pregos e parafuso. Porque eu não sei se eu vou parafusar a casinha ou pregar. Aí aqui o Gabriel já trouxe as ferramentas. Mas eu tô achando que primeiro eu vou enterrar. O que você acha? Vamos enterrar pra ver a profundidade que vai ser. Tá. Boa sorte. Obrigado. Eu acho que tá bom, hein? Senão daqui a pouco você chega no Japão. É que eu quero que fique bem firme. Porque eu não vou se limitar. Põe o eucalipto aí. Vamos ver se tá bom de altura. Gente, 1,75 tem seu eucalipto. Esqueci de falar. Nossa, perfeito a altura, eu acho. Tá? Aham, a altura ficou ótima. Ficou ótima a altura. Aí o que a gente vai fazer? Como eu não vou cimentar, eu vou colocar pedra. Colocar brita, ó. Brita com areia, vai acabar endurecendo lá embaixo. E depois também joga terra, né? E também joga terra, né? E vamos jogar terra. Tá firme? Vamos jogar mais um pouquinho só. Firme? Firme, feito de gelatina? Não, tá firme. Aí eu vou voltar essa terra aqui pra cima. A grama vai ajudar. Quando a grama for enraizando, vai ajudar a fixar melhor. Vocês estão vendo aí, né? Que tem os novos moradores. Ai, que coisa linda, olha. É as lantanas, né, gente? Elas amam essas florzinhas. Enfim, deixa eu tirar, porque eu sou uma pessoa precipitada. Mal instalei, ó. Já tá tudo com ração. Eu vou deixar aqui. A gente não ia furar o eucalipto antes? Vamos, vamos furar. Não, mas você já enfia o eucalipto agora. Você já instalou o eucalipto agora. Ah, furo agora. Aí eu não sei se eu martelo ou se eu pego a furadeira. Deixa eu ver. Eu acho melhor pegar a furadeira, hein, Henrique? É. E você, tá achando melhor o quê? Tanto faz, gente. Eu acho que eu não vou ter força pra martelar. É, eu também acho. E eu vou furar aqui também a casinha. Ai, que dó. Virei aqui a casinha, então. Vamos lá. Gente, vou fazer do meu jeitinho, hein? O que eu vou fazer? Pra achar o centro, vou fazer um X na casinha. Na parte de baixo aqui. Vamos lá, Gabriel. Nossa, meu Deus. Pera aí. Aqui. Aí eu vou fazer um X. O Tico deve estar nervoso se ele estiver assistindo. Henrique, por favor. Não vai quebrar a casinha. O centro é aqui, ó. Então vamos furar. Você vai fazer quantos furos? Ah, acho que um só. Será que não aguenta? Esqueci, né? Esqueci. Vamos ver. Vamos ver. Depois eu faço mais. Fazer um bem no meio. Bom, vamos lá ver, Gabriel. Olha o cheiro de madeira queimada. Adoro esse cheiro. Centralizei bem. Vai, fala aí a posição. Assim. Ai, vê de lá que é a vista que a gente tem. Então, viradinha pra lá. A casinha viradinha pra lá. Do jeito que a gente... Assim? Isso, é. Olha que bonito. Deixa eu ver. Ai, que lindo. Ai, tá lindo, né? Você vê de longe. Ou só um pouquinho mais virado assim, ó. O que você acha? Não. Vira pra cá. Que a gente tem a visão lá de cima. Isso. Eu vou tentar martelar, gente. Acho que vai ser mais fácil. Nossa, fácil até demais. Tô até com medo. E aí? Fica. Ih, eu acho que vai precisar de mais, hein? Mais um. Deixa eu ver. É, eu achei que ficou bom. Mas por garantia faz mais um. Eu vou... Eu vou... Ai, gente. Prontinho. Mais firme que isso. Gente, tá melhor que as outras já, porque as outras... Tá mais firme que as outras, é. É, porque também já estão lá há bastante tempo. Eu preciso, inclusive, reforçá-las. Ficou bonitinho, Henrique. Mas eu amei esse cantinho aqui. Foi feito pra isso, parece, né, gente? Pode colocar alguma coisa pra subir no eucalipto também. Alguma plantinha. Ah, não sei. Alguma kitrap. Gente, não sei que planta colocar. Então, enquanto isso, eu não vou colocar nada. Tem até um agapanto que eu pensei em pôr. O que foi, minha filha? Ai, o que foi, filha? O que foi? Olha o que ela quer aí na sua mão. Você quer quirera? Não é possível. Você vai comer quirera. Comeu. Maria, você é passarinho agora? Eu jurei que eu não fosse comer, gente. Você parece, Henrique. Não parece a Maria. Vamos lá colocar. Tico, obrigado mais uma vez. Paloma, beijo pra vocês. Pra Manu, pro Murilo. Eu achei lindo. E vamos agora torcer pros passarinhos chegarem logo. Agora temos três, então. Essa, aquela lá. E na parte de cá tem mais uma, gente. Ó, já tô ouvindo passarinho cantar, Gabriel. Lá tem mais uma. Então, fez um triângulo, né, no terreno. Ali, ali e aqui no fundo. Pronto, agora passarinho temos. Enquanto isso, o Daniel tava aqui, gente, fazendo a coroa em todas as frutíferas. Olha. Você precisa dar comida pros passarinhos hoje? Pros passarinhos. Pintinhos. Pros pintinhos, não. Precisa dar comida pros pintinhos. Precisamos lavar a varanda, que é a faxina. A gente tá fugindo. E eu também tenho que limpar aquele galinheiro. Pausa pro almoço. O que que é isso, Gabriel? Promoção do... Promoção do mercado pós-fecha de fim de ano. Lombo da promoção, arrozinho, uma salada com aquele molhinho de mostarda e mel. Pois é, gente. Temos pernil congelado, lombo, tudo da promoção. Bom, gente, eu acho que tá armando um temporal, ou seja, não iremos lavar a varanda, tá? Ô, Pedrinho, você fica aqui, meu filho. Só um minutinho. Eu vou aproveitar, gente, pra pôr minhas roseiras, porque tem flor que já tá passando, já tá ficando feinha no pé e eu não gosto de deixar. Vamos lá. Já tá começando a cair umas gotinhas, tá sentindo? Então deixa eu aproveitar antes da chuva. Gente, a roseira, como que eu cuido dessas? Eu não cuido. Porque elas tão super bem aqui, já estavam plantadas não sei desde quando, mas dá pra ver que tá faltando poda nelas, ó. Aqui foi feita uma. Você fez uma poda, vai sair um broto lateral ou mais. Então isso aqui, ó, é excesso de água. Tá vendo que a folhinha fica meio assim com fungo. Olha, mas aqui, por exemplo, é um raminho que já passou, tá vendo? Já secou, eu vou e podo. Eu vou podar aqui, porque aqui nessa lateral já tá saindo um broto novo. Então a roseira, a dona rosa mesmo fala que tem que podar todo dia 24. É dia 24 que ela fala, né? Eu acho que é. Todo dia 24 eu podo a roseira. Eu tô fazendo o seguinte, tá feio, por exemplo, esse ramo aqui já tá ficando feio, eu vou e tiro. Ou quando a florzinha já tá passando, como é o caso dessa aqui. Porque flor que tá passando, isso é pra todo tipo de planta com flor. As aleia, tem umas que eu tiro com a mão, com o próprio dedo. Eu pego a florzinha e faço assim, que é o beliscamento. As roseiras não, eu podo. Então essa florzinha já tá saindo, eu venho aqui embaixo e corto. Não tem uma altura específica pra cortar, não. Eu só não deixo ela secar no pé pra ela não roubar muita energia da planta. E esses raminhos feios assim, tá vendo? Folhinha muito feia, eu vou tirando. Bem como essas pontinhas, tá vendo? Já tá muito seco, eu vou e corto. Gente, eu demorei pra aprender que a roseira realmente precisa de poda pra ela ficar bem. Ó, isso aqui é tudo seco, a gente vai tirando também. Essas partes secas, eu gosto de podar lá perto do caule principal. Eu nunca deixo assim, esse toquinho seco no pé, ó. Eu vou e tiro. Então essa é a poda de limpeza. Vim pra esse outro pé, tá vendo que essa flor já floresceu, já tá bonita? A gente pode cortar aqui e fazer um arranjo com ela, ó. Então aqui eu tenho o arranjo e aqui ela vai estimular brotações novas. Então é importante podar. Vocês vendo que aqui eu já podei, tá vendo? Aqui em cima eu podei, tá nascendo um broto lateral. Foi comido por algum bichinho. E aqui a mesma coisa, gente. Eu tô com dó que eu acho tão linda essa roseira. Mas pra gente estimular mais flor, eu vou e corto. Então daqui vão sair novos botões florais, como é o caso deste aqui, Gabriel. Olha como tá lindo. Pra ajudar a florescer mais, o que a gente pode fazer, além da poda? Além da poda, adubo rico em fósforo. Porque flor gosta de fósforo. Então NPK 4148, que o número do meio é o mais alto. Ou seja, é o mais rico em fósforo. Já vou podar mais esses aqui também, gente, pra fazer um arranjo bonito. Ó, tá vendo o que eu falei? Excesso de água. Como que ficam as folhas? Mas é porque tá plantada no chão. Não tem muito o que fazer. E ali tem um pé também que eu vou ter que podar, Gabriel. Aqui é só uma poda de limpeza, ó. Tá vindo um broto novo, então é uma flor que já caiu. Isso aqui eu não vou usar pra nada, eu posso descartar. Bem como essa aqui também, ó. A gente vai limpando. Porque isso aqui tá roubando energia da planta. Então a gente vai e tira pra emitir broto novo. Aqui também é a mesma coisa. E olha só o tanto. Vai ficar uma... É um buquê, gente. Adoro comprar flor de corte no mercado quando está em promoção, né? Mas com roseira em casa a gente nem precisa. Aí eu amo. Vamos lá. Aí o que eu vou fazendo? Tirando essas folhas da parte de baixo, ó. Só deixo algumas... Uns três pares de folha em cima, ó. De dois a três. Então eu vou tirando. Então tomando cuidado com os espinhos, eu tiro as folhas de baixo. Olha que linda. Direto do quintal. Uma arranjinha de flor. É, a casa florida agora. A casa florida, gente. A gente ama florzinha de corte assim, né? Enfim, vamos ficando por aqui, gente. Um ótimo fim de semana pra vocês. Domingo estamos de volta. Beijos. Que o fim de semana de vocês seja bem florido. Olha só que poeta. Beijo. Tchau.